Jesus, Jesus Jesus, Jesus Dele na ganhou Se mundo é o te Mas te xer na fgui Padalá tu te Dele na ganhou Se mundo é o te Mas te xer na fgui Padalá tu te Jesus, Jesus Jesus, Jesus Dele na ganhou Se mundo é o te Mas te xer na fgui Padalá tu te Dele na ganhou Se mundo é o te Mas te xer na fgui Padalá tu te Jesus, Jesus Jesus, Jesus Dele na ganhou Se mundo é o te Mas te xer na fgui Padalá tu te Dele na ganhou Se mundo é o te Mas te xer na fgui Padalá tu te Epa xer na fgui Mas te xer na fgui Cada damá Cuidete a fgui Mas te xer na fgui Se mundo é o te Dele na ganhou Cuidete a fgui Se mundo é o te Pa xer na fgui Padalá tu te Mas te xer na fgui Mas te xer na fgui Se mundo é o te Mas te xer na fgui Anja na mônia, kange de ma, mani zanjan Yapat hocam lak, ala kogone Gana hedalow, pasugar honye, kunduta menye Yakida anapat, ala kogone Gana bazalow, pasugar honye, kunduta menye Yakida anam lak, ala kogone Gana hedalow, pasugar honye, kunduta menye Ayasuz, 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 ayasuz Jilina ganyo, sumudare te, mashtashen apkut Badalato te, jilina ganyo, sumudare te, mashtashen apkut Badalato te, mashtashen apkut Aswa kudu Aswa kudu Aswa kudu Arai Iesuz kya tha Agasai naswa kudu Kane, aswa kudu Kane Gana hedalow, pasugar honye, kunduta menye Yakhida anapat, yakhida anapat Allah kagonde Gana hedalow, pasugar honye, kunduta menye Hallelujah Amém. 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 Oh, oi Geragam com você, eu vou sua vida Deu a respeito E eu não vou sua vida Ah, ah Andalveu alveu Aguasai, therasa Ah, ah 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 E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí 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 E aí